Tô bem louca, hein? É mesmo, querida? A gente não é uma boa, velma. Imagina uma pessoa que se chama Frederico Badarol Lopes e Lopes, um nome lindo desse, fica com uma sujeitinha que se sacode e fica uma lontra selvagem no cio. Logo ele, entendeu? Que além de gostoso, é rico, é bonita, é de boa família. É mesmo, querida? É, meu amor, você não sabe. Com vinte e poucos anos ele já tem uma casa própria, um carro próprio, uma lancha própria, um helicóptero próprio e muito amor próprio. É mesmo, querida? É mesmo, querida. Eu não sei o que fazer mais não, viu, gente? Olha, eu tô por aqui, eu não sei o que fazer pra tirar o Fred daquela suburbano-renda. Velma, eu comprei um título de PHD em marketing só pra me pregar na firma do pai dele. Mesmo, é? Eu não consegui nada nem parecido com assédio sexual. Dona Jaqueline, com licença. Gorete, como é que você foi me achar aqui, querida? Foi um palpite assim, foi difícil. É mesmo, querida. Você tá me seguindo, Gorete. Dona Jaqueline, o doutor Estevam cobrou de novo a análise dessas pesquisas. É, por que você não fez? Porque eu sou só uma secretária. Não, lindinha, você não é uma secretária. Você é uma mala sem alça. Você é praticamente um container. E logo, logo, você vai fazer parte do clube dos desempregados. É mesmo, querida? Vamos lá? Vai resolver essa roubadinha? Se não, ó, vou destruir seu escovão, hein? Como é que eu faço isso, hein? Amorzinho, você copia a análise de uma outra pesquisa e troca algumas palavrinhas. Ninguém lê essa trolha mesmo? Agora xispa, fofinha. Vou ver o que eu consigo fazer. Vê se alguém vai perder tempo de vida respondendo essas perguntinhas idiotas. Indo por cima, de graça. Só uma otária mesmo. Não, desculpa.